Música O tim-tim de hoje aqui do restaurante da Dona Lucinha é especial Pra essa cliente maravilhosa que é a Dona Maria Alice Uma senhorinha que há anos frequenta o restaurante da Dona Lucinha Não é isso Maria Alice? Ah, seja pastel E vou contar um segredo Saboreando de tudo Todas as especiarias mineiras É, a Dona Maria Alice não tem restrições nenhuma Ela come e bebe de tudo E olha, uma senhorinha, posso contar a sua idade? Pode Pode, então fala Pode falar Vou completar 91 anos Que maravilha, vai completar 91 anos Não tenho dieta pra nada Não tem dieta pra nada, você escutou que maravilha E depois saboreando nesses pratos maravilhosos Aqui não é, Elzinha? É, com muito carinho, a gente só tem que agradecer cada vez mais ao Shop Tour Que é um programa que dá um retorno absurdo, maravilhoso Quanto mais eu faço o Shop Tour, mais eu fico feliz com esse programa Que bom, e nós ficamos felizes também Olha, é um programa de ponta Quem tiver de ser anunciante, tiver comércio, faça o Shop Tour que ele não perde nunca Ai, que maravilha Não, eu falo com conhecimento de cálculo Eu sei disso, eu sei disso E é muito bom, inclusive, que você já aproveite aí o gancho, né, assistindo o Shop Tour E venha saborear mesmo, esse perfeito festival de comida mineira Que você encontra no restaurante da Dona Lucinha Aliás, em todas as casas Com essas especiarias maravilhosas Com o mate couro, que é muito saboroso Também só tem aqui, né, Elzinha? Sabe o que eu acho interessante, o Shop Tour? Que ele te passa uma credibilidade muito grande Só faz as vezes que eu gravo aqui E que as pessoas que eu compro pelo Shop Tour, muita coisa Tudo que eu compro é bom Que ótimo Eu realmente sinto muito bem, tá? Com muita tranquilidade estar falando bem de vocês Porque me dá um retorno muito bom A casa tá cheia, graças a Deus Que ótimo, né? E fora isso, além de todo esse retorno que a Elzinha mesmo tá dizendo Que tem isso, é ótimo pra nós E é ótimo saber que você, consumidor, vem saboreando esses pratos feitos Como a Elzinha sempre fala Com muito amor, tudo muito bem esterilizado, tudo feitinho Isso, com muito carinho Desassaladas Sem produto químico Com nutricionista agora acompanhando os pratos Pra tirar aquele signo de que comida mineira é pesado Não, é bem leve a comida mineira, é verdade E agora com a cesta de Natal da Dona Lucinha, de produtos da Fazenda Se o empresário quiser presentear A gente sempre vende muito por encomenda Ele encomenda quantas cestas quiser a gente faz Com tecidos lá do interior da minha terra, tudo feito natural É diferente, original Muito diferente do produto da Fazenda E o convite já está feito Pra que você venha um restaurante da Dona Lucinha saborear essas delícias dos pratos Quentes os pratos frios E as sobremesas maravilhosas que sempre tem aqui Inclusive, a Dona Maria Alice, como eu falei, é uma cliente que tá sempre aqui Acompanhada da sua neta e sua filhada Como é que a senhora falou? Como sempre, três Três o quê? Um pouquinho de cada... Sobremesas? Três sobremesas? É, um pouquinho de cada... Que maravilha! Então a prova está que tudo aqui, né? No restaurante da Dona Lucinha é bem leve Tanto que a Dona Maria Alice come três sobremesas Ai, eu adorei! Então você não pode perder não Venha conhecer os restaurantes Se é que você ainda não conhece Aqui no Jardins É Rua Bela Cinta, 2325 Telefone 382-3797 Moema É Avenida Chibarás, 399-50-51-2050 E também tem Dona Lucinha em Belo Horizonte Pra você poder conhecer Então mais uma vez um Tintim Que hoje o Tintim é especial Pra Dona Maria Alice Que é aqui a cliente número um Da Dona Lucinha E você também pode ser um cliente número um É só vir pra cá Tintim